Não existe nada entre nós Foi apenas aventura Uma noite de loucura e de prazer Acredito que você está fazendo isso comigo Depois de tudo que rolou não faz nenhum sentido O meu coração está pedindo uma chance Ninguém muda assim tão de repente num instante Você falou que existia um sentimento Sempre me ligava, mas eu nunca tinha tempo Eu alimentei essa ilusão, ainda te quero Você não pode estar falando sério Acabou! E no uso da vazão foi pra valer o que rolou Tô querendo tanto ter você comigo Acabou! Agora tanto faz, tente encontrar um novo amor Andar sem você eu consigo Não existe nada entre nós Foi apenas aventura Uma noite de loucura e de prazer Não existe nada entre nós dois Foi apenas um momento Juro eu não queria te fazer sofrer Não existe nada entre nós dois Foi apenas um momento Juro eu não queria te fazer sofrer É, me vou comer Acabou! Acabou! Tinha o doido, tá? Mas não foi pra valer o que rolou Tô querendo tanto ter você comigo Acabou, agora tudo faz Nem te reencontrar ou não, amor Não dá sem você, não consigo Não existe nada entre nós Foi apenas aventura Uma noite de loucura e de prazer Não existe nada entre nós dois Foi apenas um momento Jurando que iria te fazer sofrer Não existe nada entre nós Foi apenas aventura Uma noite de loucura e de prazer Não existe nada entre nós dois Foi apenas um momento Jurando que iria te fazer sofrer Não acredito que você está fazendo isso comigo